Tcheguim, 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 t Luz que eu sou um perigo, mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas godas que provaram não conseguem esquecer Vai! Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas godas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas godas que provaram não conseguem Vai! Mas salado!